Esse, galera, é o segundo vídeo, mas é de Roblox. Não é vídeo engraçado. A Giovanna foi embora. Agora é só o Davi que tá comigo. Eu não sei se a Lara foi embora também. Mas dá pra continuar jogando. Comi, galera. Mas eu não sei se alguém vai entrar no jogo novo. Eu não sei se tem alguém jogando comigo. Eu consegui alguma coisa. Agora eu vou trocar o tiro com o escudo. Agora eu vou tentar fazer um buque. Mas eu não sei. Tu quer pegar a corda? O quê? A corda? Cara, buque. Eu não sei se eu tô conseguindo fazer o buque, mas... Mas, tenta. Tô tentando fazer o buque. Mas eu vou fazer o buque logo. Se eu conseguir fazer o buque. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Eu não sei quem tá vindo, mas... Se eu conseguir fazer o buque logo. Não, eu vou botar alto. Tô gritando. Eu não tô gritando. Eu não sei, meu amigo. Consegui, galera. Pegar minha roupa, vou fugir. Tô, meu. Tô. É que a Vale é só Agora vou embora Eu não sei jogar esse jogo bem Mas é minha primeira vez jogando Um abraço Eu descei Para ficar assim Surgiu finalmente gente Vou mostrar para vocês Eu não sei O meu amigo está me chamando aqui Vai, está para jogar Tá bom, Davi Depois eu vou fazer mais vídeo com você Agora eu não estou aqui no canal dele mesmo Eu estou Eu estou Eu estou Estou mandando ele pequeno Eu vou entrar Eu vou entrar Eu vou entrar Eu vou entrar Eu vou sair Se todo mundo entrar já Eu não sei se chega primeiro Vai trovar Mas eu não sei se está super É super, 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 super Se super virou Acabou, 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 acabou Eu acho que eu vou morrer Eu acho que eu vou morrer, não sei O que eu tinha que ver? Ah Abaixa Ele me matou Ele me matou Olha apenas Continua na prisão mas compa se eu não vi Youtube eu vou deixar o vídeo por aqui galera